Consegui, eu já consegui. É verdade? Mal faz. Você fez a lição de matemática? Sim. Fez? Sim. Então me passa por um tiro. Vamos ver aqui, cair aqui. Não, deixa eu ver, tem um lugar da missão que é pra cair, calma. Deixa eu ver. É Pouze em Aldeia Alegre. Onde que é a Aldeia Alegre mesmo? O que que é a Aldeia Alegre? Ah, é verdade. A Aldeia Alegre eu confundo com Degraus Divinos e Cidade da Sorte. Não sei porquê. É o quê? A Aldeia Alegre eu sempre confundo com Cidade da Sorte ou Degraus Divinos. Não sei porquê. Lógico que é lugar de cumprir missão boa. Deixa eu ver, tem uma missão também de matar. Ahn... Dure mais que a porém de 60. Que modo? Dure mais que a porém de 60. Única partida, velho. Eu morri, velho. Nossa, o que é gostoso. Ah, eu não pousei em Aldeia Alegre, velho. Eu não pousei em Aldeia Alegre, velho. Matei dois. Tem um inimigo que eu preciso. Eu preciso de um redeploy. Eu tenho que pousar em Aldeia Alegre. E eu preciso matar mais um só. Ai, eu tenho que encarar nisso. Tem mais tudo lá, cara. Eu nem quero saber. Eu tô sem medo ainda. Você acha que eu quero... E você acha que eu quero rushar sem redeploy? Aqui. O cara colocou um jump. Foi eu, cara? Nossa, ainda bem que você colocou. Vai ajudar eu a cumprir a missão. Porque tem a missão. Pouse em Aldeia Alegre. Eu não pousei. Pronto. Tem a cara por isso aí? Tem cara aqui. Aí eu não vou poder te ajudar. Não, não preciso. Eu mato. Um ou dois, cara? Dois. Deitei um. Matei. Tomei dano de queda. Tem que ter também, né? Eu também. Ah, não preciso mais, não. Tem. Aí, carai. Matei quatro, mano. Matei nenhum. É, mas tem missão. Tem missão de matar aqueles caras aqui. Eu cumpri duas missões. Na mesma partida. Vem, acabei de achar uma... Mano, eu tô feliz. Mano, eu tô feliz. Tá bom. Tô sem ela. Eu tô feliz. Ah, aqui tem o M4 branco. Mano, eu tô feliz de completar a missão, velho. Na moral. Tem que ter tudo. Eu tô feliz. Tá, tá. Quero ir. Tô de print. O quê? Verde. E o peixe não dança mais, quando você dança do lado dele? Mano, juro, ia ruxando o cara pra mim, eu ia matando, velho, foi muito engraçado Ah, eu confio que não vai ganhar assim Ó, tem uma sniper, acho que eu vou pegar, confio Tem uma sniper aqui, vou levar Mano, acho que eu matei sozinho todo mundo que caiu lá, né Isso é bom, mano Isso é bom porque... Mano, na moral, eu achava que ia demorar a maior cota pra cumprir essa missão de matar Cris em uma única partida Cara, tem um sniper aqui Um quê? Cara de sniper É eu Eu também Não, não, não Fica lutei na cidade, já tô com uma arma boa Vai jogar uma 2 e 9 nesse baú aqui Olha a casinha lá da... Que tinha o revolver Isso é o Junk? Aham Pode ir pá, pode ir pá Tem um baú ali Ah mano, eu não vi que era... Ah velho Não foi aqui que... Ah não Foi Foi sim Foi, cara Eu até falei, olha a casinha Se eu achar uma pampiazula e nós ganha Não, não, não vai ganha só Não vai ganha só Se eu achar uma pampiazula, nós ganha Ah, uma fogueira, yes, girl Pamp verde, só falta uma pamp azul, ai eu to levando 2 kits, quantos mini shield você ta levando? 3, com 3. Quer trocar? Por que? Sei lá, porque eu prefiro levar mini shield. Que sniper é a sua? Quanto? Era um resíduo de caça, só se eu deixei aqui. Ah! Falou mesmo? Pronto. Agora to com 3 kits e 3 mini shield. Quantos mini shield? 3. To aqui ó. Ó, tem a caverde ali que você quiser. A caverde lá embaixo. Pode. Ó, fala se você precisa passar kit ou usar mini shield, que eu to com 3 kits, ó. Vamo lutear a cidade da sorte. Tá perto da safe. Tá vendo? Aí ganha essa em, se eu achar um shieldão e uma pamp azul GG. Pamp verde, mas já lutearam. Ai, que sorte. Se eu se garante que você vai ganhar, eu tenho presente com os seus, hein, Kiko? Não, eu não me garanto. É uma boa chance. Presente. Tô ó. Nem encerrando o que o cara tinha, velho. Então lá e ganha. Vou instar uma pedra. É verdade. Eu já to quase fruto. Tô com 75. Tô com 475. Tô com 475. Eu tenho, tá lá. Aqui, caralho. 10. Marquei. Vou marcar sem ser no loot, pra não sumir. Você precisa de bala de sniper? De novo. Eu não tô usando aí, tenho 42. Onde é que tá a bala? Acho que eu me sou uma hiperpesadana. Acho que eu vou levar. Cadê a bala? Aqui ó. De quê? De pump? Já tá aqui. Mas vai meter o pé ou não? Sei que sei. Ah, bora, bora. Falta pouco tempo. Mano, isso aqui eu não achei enxudão, né? Só sem baú. Ah, aqui um baú. Vai vir enxudão. Só falta ferro pra mim, velho. Vamos ver. Tem M4 que eu uso aqui. Tem M4 que eu uso aqui. Dá tempo, eu acho. É, dá tempo, eu acho. Marquei. Não, dá tempo, suave. Vai lá. Esse pau eu vou derrubar vocês. Não, mas não dá. Leva o mini, leva o mini. Pega ela M4 antes que suma. Ah, não. Não tem xudão, dão, dão, velho. Onde que eu ouvi falar xudão, dão, dão? Pai, você quer garantir pra nós ganhar? Não, mas tá metade do safe. Ah, você tá falando qual? Esse ou aquele? Aquele lá. Ah, tá. Ele pode até parar. Mas eu preciso antes de um showdown. Cara, né? Fica safe. Sim, pá. Fica na parede, sim. Só que agora quebra. Não vai subir. Tá bem, vai. Não quebra isso agora. Não quebrou? Não. Não perra. Não deixa. Não quebra, velho. Se não fechar aqui, vai... Vou ficar puro. Vamos embora. Olha o cara voando ali. Pensei que ele vai dando, velho. Já ia ficar bolado. Agora... Vamos passar por aqui, ó. Falta 10 pessoas. Vamos passar por aqui, ó. Me segue. Porque eles vão estar esperando nós lá. Tem... Ah, não. Descassa. Quanta munição de M4 que você tem? 153. Ah, não. Esse tá com um pouquinho mais aqui, ó. O cara vai... Só vou pegar o showdown aqui. Vou pegar o showdown aqui no baú que vai vir. E vamos pra cima. Uma fenda e um showdown. Mas eu preferia que venha showdown. Ah, eu tô dando aquele X na internet, velho. Vem porra nenhuma. Vamos embora. O que que é ali? Mapa. Nem compensa no final do jogo. Vamos ver. Olha a build que o cara puxou ali, velho. Marquei. Ó, é mini shield aqui. Você tá levando, né? Tô. Aqui dentro. Aqui. Pegou? Peguei. Agora vamos conseguir um pouquinho aqui, GG. Tem uma crepe e um jump ali. Vou pegar. Não, aqueles caras que estavam puxando o build devem ser por muita prova ali. Você é louco, mano. Cara, aqui. Caralho, você que susto. Cara, aqui. Você é doido, cara. O passo, cara. Mais diferença. É a diferença. Foi antes, mas passa, velho. Vamos ver aonde que vai fechar e nós pega a... O guspinho. Só que nós tomar tiros, nós não. É. Tá aqui. Nem vamos precisar pegar o guspinho. Tem cara lá na frente. Quase tomei. Eu acho que foi eu. Quer pegar o guspinho e ir pra lá ou mais, pode ser? Pode ser, pode ser, mas... Vamos ver o que tem nessa máquina. Pampia Azul, pega aí, pampia Azul. Peguei, peguei pra você, pega ali. Não, cara, olha os caras mirados. Pega ali, cara, pega ali, porra. Não, os caras estão mirados. Pega a pampia Azul, tá aqui, caralho. Ah, velho, eu não vi onde ele estava, mano. Você nem avisou onde ele estava, velho. Você só falou o cara ali, mano. Vezia que ele estava longe, mano. Estou com 7 de vida. Provavelmente vou morrer no ar. Por que você está com 7 de vida? Porque o cara me rasgou, mano. Você não avisou onde ele estava. Você não tem vídeo? Não, não vem pra mim. Eu tenho. Não vem pra mim. Não vem pra mim, caralho. Não vem pra mim. Fica, se esconde aí. Eu tenho que ganhar, velho. Não vem pra mim. Caralho, aquele centro de madeira aqui, velho. Tem muito loot aqui. Calma, me salva. Rápido. Sobe aqui, tenta me salvar. Cuidado que tem mais trap, mas sobe aqui. Vai, dá. Isso, quebra aqui. Healer, healer, healer. Vai só healar, healer, healer. Healer, healer, rápido. Tá, não, ele não está safe. Healer, só healer. Valeu, um minuto, calma aí, cara. Pior que eu nem tenho kit. Fui burro. Eu tenho, cara. Fui burro demais, velho. Vou passar o kit. Pronto, passei kit. Também shield. Olha os caras que ele estando ali. Vamos cair. Não, é missão, burro. Se esconde. Dá tira e se esconde. Dei que a gente tem sete de dano no banana não. Vamos mais para o meio da safe, vem. Os caras, os últimos caras que vai sobrar, provavelmente vai ser maltrói, mano. Você vai pegar o botão? Talvez. Não. Cara, não, 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 não mudar a cara não, pô. Ah, velho, sem querer, mano. Vem para a safe, na real, vem para a safe. Fica aqui, ó. Quero as árvores. Não cair em cima da árvore, se você não tem. Sai da... Para de dar cara. Não, vamos, vamos. Nós vamos ter que aproveitar. Nós vamos ter que aproveitar, que eles vão estar alinhados. Não, vamos ficar na safe, tá? Não, mas nós vamos ter que aproveitar, que eles estão alinhados, pô. Ah, não, os caras estão spamando. Calma, tem de outro lado. Tá rushando aí. Rushando ali, Cauê. Aqui, ó. Pegou o good pin. Tá vendo? Cai em cima da árvore. Ah, ele tem o with the flash. Matei. Cadê a rocket? Da scar e doze. Tem bala de rocket, urgente. Bala de rocket, urgente. Urgente, urgente, bala de rocket. Vai rápido. Caralho, eu peguei errado. Deixa eu ver. Cuidado, não dá cara. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ai, ai, ai. Tomei. Não dá de sua cara, não dá de sua cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, cai, vai tudo. Vai, cai, vai tudo. Ganhamos. Ganhamos. Caralho, sete kills, GG. Valeu, vinte, né? Mano, não fiz nenhuma kill, velho. GG, pô. Boa. Boa. Parece do julino. Obrigada.